Ô, Major, como é que anda o COPOM hoje aqui em Açú, que é a informação de que estão furtando, que furtaram a fiação do 9-0. E com isso a população tem dificuldade de acionar a polícia militar através do 9-0. Como é que está a situação hoje do COPOM? O 9-0, desde que nós assumimos aí cerca de dois anos, essa pasta do Regional Ciospe Açú, ele vem tendo, ele já vinha tendo problemas. E um dos problemas era a questão de operadoras, né? A operadora que hoje gerencia a chamada de emergência, que autoriza a chamada de emergência, é a Oi. E tinha uma ingerência e um problema institucional com a TIM, o que foi resolvido. Hoje nós temos algumas panes e a nossa missão como gestor é comunicar ao gerente corporativo. A gente faz, o rádio operador, o telecomunicador que recebe a chamada de emergência, quando identifica que o 190, os dois aparelhos, os dois números, está com o problema ou apenas um deles, ele faz uma chamada de visita técnica para reparo. O que isso é feito e a operadora, ela emite um prazo de 48 horas. Nós não temos ainda nenhuma informação sobre a questão de furto de cabos, informação oficial. Nós trabalhamos com informação oficial, né? Alguns informes, alguns informes aí de que está havendo esses furtos, mas não chegou ainda para a gente documentalmente. Então, nós trabalhamos com a objetividade de visita do técnico em reparo. Nós estamos aguardando ele hoje, para ele chegar, ele tem até 17 horas, porque eles têm outras demandas, outras horas de serviço e dentre essas horas de serviço está a chamada de emergência para o 190 aqui da região do Açú. O 90, quando ocorre qualquer problema externo, interno, externo ou interno, a gente faz o protocolo, né? Cadastra o protocolo de chamada de emergência, o pessoal repassa para mim via WhatsApp e eu entro em contato com o gerente corporativo. Esse gerente corporativo agiliza e a gente recebe o técnico aqui para ele sanar essa demanda. Nesse momento não está funcionando, nós estamos aguardando o técnico, mas as pessoas, elas podem entrar em contato com o telefone institucional, que eu não tenho o número dele aqui, devido à questão de hibridismo de gestão. A gestão de pessoal e a gestão de material ainda continua com o batalhão. Nós estamos aí em fase de implementação, tanto na rádio comunicação, na telefonia, que é o teleatendimento, e no vídeo monitoramento. Os projetos aí, eles estão em execução e dependendo do planejamento aí da CESED e do planejamento do comandante geral, logo, logo, esse projeto será totalmente concluído, do que a implementação do CIOSP Açul aqui na região do Açul.